Olá pessoal, aqui fala André Sugai e no vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Packshot Generator, uma ferramenta online muito interessante para quem trabalha com 3D e precisa exportar elementos 3D em diferentes posições. Eu deixei o Packshot Generator aqui dentro da categoria de 3D do Passed Downloads e se vocês não conhecem o Passed Downloads ainda é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muita coisa aqui para vocês explorarem e o Packshot Generator é um desses links, então se vocês quiserem conhecer o Passed Downloads e o Packshot Generator, os links estão na descrição desse vídeo. Vou abrir aqui a página para vocês conhecerem. Assim que a gente entra, ele já dá aqui um exemplo para a gente do do que a ferramenta online é capaz de fazer, ou seja, você envia aqui o elemento 3D e ele faz aqui o preview desse elemento em três posições diferentes. O site ele trabalha com arquivos .glb, então se você trabalha com arquivos 3D em outro formato não tem como fazer o upload aqui. Aqui embaixo eles dizem que você pode definir aqui um background com uma cor sólida, você pode exportar em 4K também, pode exportar com fundo transparente, adicionar sombra aí no seu elemento. A opção de exportar em 4K é uma opção paga e aqui você pode escolher também múltiplas câmeras para você exportar os seus assets, aqui eles dão alguns exemplos. Aqui embaixo tem umas perguntas mais recorrentes aqui do site e aqui em cima a gente tem a opção de fazer o upload do do elemento 3D e aqui tem alguns exemplos, se vocês não tiverem nenhum modelo 3D vocês podem clicar em algum desses exemplos aqui para conseguir utilizar a ferramenta. Eu não vou fazer o preview aqui porque eu tentei fazer o preview duas ou três vezes e foi bem demorado, demorou bastante aí para carregar o elemento 3D. Deixa aí nos comentários dizendo se com vocês demorou também ou se foi rápido, comigo demorou bastante, então eu não vou mostrar para vocês como que é o editor, mas ele é super simples de se mexer, não tem muitas opções, é super facinho e eu gostei bastante desse site aqui, eu achei ele bem interessante e espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo e se você achar que esse site foi muito útil para vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter o canal aqui no ar. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos, porque aqui no canal a gente tem vídeo novo todos os dias. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau.